Schaefer, designer Um pato, um fuzi Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado Pra largar desse cusão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Pra largar desse cusão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar desse cusão O que você mais gosta de fazer? Você tá educado com o famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Se você passa a forma, tá bem? Tá ligado? Não, eu vou pra cima, ó E caiu aqui, ó E aí, Jônatas Felipe, de Itajaí, SC Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, boy, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, boy, senta com a bunda e trava É ele! Esse é meu menino, porra Fica assurtada Jônatas Felipe Devagar 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Tá a tropa do robô Tá a tropa do robô Tá uma tropa do robô Ela se quer o carrê passo AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Meu cupido inovou, hoje trampa com a botaria Não me arrumou rapa vida, mas me arruma tanto dia Meu cupido inovou, hoje trampa com a botaria Não me arrumou rapa vida, mas me arruma tanto dia Se inscreva no canal e ative o sininho